Oi gente, então pra preparar o nosso almoço, né? Eu começo colocando azeite aí na panela Coloco também um pouquinho de manteiga, deixo a manteiga derreter e vou adicionar essa carne Essa carne, gente, é carne para bife, tá? Eu cortei ela em tirinhas e vou deixar essa carne refogando Depois da carne já bem refogadinha, eu adiciono o meu temperinho de alho e sal Esse temperinho vinagrete, um sazon sabor do nordeste E vou temperando essa nossa carne Adiciono aí pimentão picadinha, pimenta de cheiro picadinha, tomate, pimentinha do reino E cenoura e vagem, gente, tudo bem picadinho, pequenininho, tá? Depois coloco o piqui, esse piqui estava congelado Então eu vou colocando ele aí, misturando tudo e vou deixar isso aí refogar bem pra depois acrescentar o arroz Depois de refogado, dou mais uma misturadinha e venho com o arroz, coloco uma xícara e meia Aí é só mexer bem e colocar a água, gente A água que eu estou usando... Ah, coloquei também cebolinha verde e salsinha, gente, pra dar um sabor especial, né? Eles estavam congelados Agora eu venho com a água, eu gosto de colocar a água já quentinha pra agilizar, né? Experimenta o sal pra ver se tá bom nessa hora Tampo e deixo cozinhar Depois de 20 minutinhos, mais ou menos, olha só o resultado final Que delícia desse arroz E ele já tá bem incrementado Então pra mim aqui, pra nós, foi nosso prato Nosso almoço foi somente esse arroz com piqui, carne, vagem, cenoura, né? Bem temperadinho Então espero que vocês tenham gostado Clique no gostei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau